É extremamente interessante essa sessão convocada pela senadora Ana Amélia. As APAES são a introdução da solidariedade no cuidado com as nossas crianças especiais. Essa comemoração é pertinente, principalmente no momento que tanto se discute e muitas pessoas querem acabar com essa instituição, que é a solidariedade da sociedade se dedicando ao ensino e à recuperação de crianças especiais. Mas, senador Paim, o meu pedido de comunicação inadiável tem uma origem. Há algum tempo atrás, eu fui caluniado, infamado, no jornal da Bandeirantes, televisivo, pelo jornalista Ricardo Boechat. Uma coisa absolutamente injustificável. Onde ele colocou em prática o seu desejo de sensacionalismo e o ódio, o ódio inexplicável que tem a todas as pessoas que fazem política no país. Eu tomei a medida que devia tomar. Eu fui à Justiça. E hoje, pela manhã, eu tive notícia que, na primeira vara criminal de Pinheiros, em São Paulo, o jornalista irresponsável foi condenado a seis meses e alguns dias de cana brava, de cadeia, de detenção. Mas a juíza que prolatou a sentença tomou o cuidado de converter esta cana, essa prisão merecida pelo Ricardo Boechat, em trabalho social. E eu quero louvar a juíza também por essa medida. Porque se conduzissem o Ricardo Boechat a uma penitenciária brasileira, seguramente ele sairia de lá pior do que entrou. Porque lá existirão pessoas com comportamento pior do que o dele. Então, o trabalho social é o caminho. Ele não vai ajudar no superlotamento das nossas penitenciárias. E vai prestar um serviço social. Você diria, senador Paim, que preside esta sessão? O Requião está satisfeito? Não. Eu trocaria esta condenação e qualquer condenação cível, pecuniária, pela aprovação pela Câmara Federal do meu projeto de direito de resposta. O projeto de direito de resposta é uma vacina contra a censura na imprensa. Porque ele estabelece a garantia do contraditório. E eu lembro que esta semana morreu o dono da escola de base em São Paulo, que foi liquidado com a sua família pela irresponsabilidade da revista Veja. E, de repente, se descobre que foi uma menina um pouco desequilibrada, que fez acusações que a revista encampou. A família destruída, a escola fechada, é uma situação rigorosamente irrecuperável. E este cidadão não teve a oportunidade da defesa nas páginas e páginas de falsa detartação que o sofreu. A Câmara ia votar na última terça-feira, quarta-feira, o projeto aprovado por unanimidade no plenário do Senado. Mas os meninos das grandes redes de televisão, provavelmente em defesa dos interesses da comunicação paga no Brasil, impediram a votação. E, para o meu espanto, o presidente Henrique Alves retirou de pauta a votação, transferindo para a próxima semana, sob o pretexto de que não havia consenso no plenário. Senadora Ana Amélia, para que existe o plenário? É para decidir, por maioria, consenso. O que é consenso? O Otto Maria Carpó dizia que disse que há consenso quando nenhuma minoria significativa é prejudicada. Mas não é o caso. No Congresso Nacional se decide no voto. E eu faço aqui um apelo que coloquem a voto esse projeto que foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. E vamos garantir o contraditório. Essa história de censura da imprensa não tem pena em cabeça. E eu, como jornalista formado, me situo na legião dos que não admitem a censura à imprensa. Mas a imprensa, com a irresponsabilidade do Ricardo Boechat, não pode infamar, difamar e caluniar pessoas de uma forma absolutamente impune. E não me satisfaz os seis meses e dezesseis dias de cadeia para o Ricardo Boechat. Cadeia transformada em serviço social. Não me satisfaz porque isso vai feri-lo pessoalmente. Mas eu não tive a oportunidade de, no mesmo espaço da Rede Bandeirante, responder às calúnias e a infâmias que foram assacadas por esse rigorosamente irresponsável jornalista. Fica aqui da tribuna o meu apelo aos senhores deputados. Vamos defender a imprensa. Vamos combater a censura. Estabelecendo a regulamentação do princípio constitucional do contraditório através da votação do meu projeto de lei de direito de resposta. Era apenas essa intervenção que eu pretendia fazer nesta tarde. Fico satisfeito com a reação da Justiça, com a firmeza da juíza. Mas isto não é o suficiente para reparar a infâmia, a calúnia e a difumação cometida por um jornalista rigorosamente irresponsável. Fico satisfeito com a reação da Justiça,